Em honra de Santa Eufémia, faz-se uma das maiores rumarias da região norte do país, uma festa que atrai os populares por variadas razões. Entre elas, uma competição de gado bovino. Fernanda Assunção é criadora da raça arouquesa e leva para casa três prémios que vão ajudar. Os prémios que vêm, por acaso hoje não deram taças, mas nós temos taças também. Também é uma recordação deles e da festa. E o dinheiro que vem, sequer menos dá para as farinhas, não é? Não para as farinhas, fios manter. O gado arouques esteve em vias de desaparecer e esta é uma forma de incentivar a sua criação. Ano após ano tem uma dinâmica cada vez mais interessante e que é uma forma de manter vivo também uma raça que nunca poderá acabar, que é a raça arouquesa e a raça galega. E, portanto, é uma mostra daquilo que se produz nesta terra, que é o gado bovino. Do gado tratado e premiado para o gado temperado e servido à mesa, a gastronomia é outro dos pontos fortes da rumaria de Santa Eufénia, o que atrai milhares de pessoas, todos os anos, até Castelo de Paiva. O que é que o traz aqui hoje? É a tradição antiga, já há 30 e tal anos que há bem. O que o traz aqui hoje é uma velha tradição destas grandiosas festas da Enhorra de Santa Eufémia e, concretamente, no primeiro dia das festas, estes que estamos aqui a viver, normalmente acontece que vir-se cá a comer o bife no prato. O bife com cebolada é apenas uma das especialidades de uma festa gastronómica e também religiosa. Muitas pessoas vêm fazer as suas promessas, os fieis, vêm pessoas a pé dos conselhos, os vizinhos, os metelões, e, pronto, vêm fazer as suas promessas e depois tem a parte gastronómica, tem a parte recreativa, portanto, é uma rumaria, normalmente este ano são seis dias de rumaria, e, normalmente, estamos no terceiro dia, está a correr bem. Religiosos ou não religiosos, para comer ou para cumprir promessas, a festa de Santa Eufémia reúne milhares de fiéis, todos os anos.